Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal pra receber meus próximos vídeos e também ativa o sininho de notificações assim o YouTube te manda um lembrete que tem vídeo novo por aqui. Bom, já começando o vídeo, e se eu te disser que metade do meu rosto foi maquiado com produtos caros e a outra metade com produtos baratinhos? Você olhando assim, você nota a diferença? Hum? Vamos lá então comparar esses produtos. Bom, vamos começar esta brincadeira. Esse vai ser o lado baratinho e esse o lado carinho. Eu vou começar com o primer e eu vou usar o da Vult. Os preços vão aparecendo aqui na tela pra vocês, tá? Então desse lado eu vou usar o da Vult. Eu amo esse primer. Tem um leve, bem leve cheirinho de cravo, mas é tão suave. E do outro lado o da Becca. Eu estou amando esse primer, gente. Ele é muito maravilhoso. Do lado baratinho eu vou usar essa da quem disse Berenice, que eu estou louca para resenhar pra vocês. Essa base. Uh! Tivemos uma pequena explosão. Eu tô amando essa base. Pincel vai ser o mesmo, assim, pincel, essas coisas eu vou usar a mesma coisa, tá, gente? Porque senão eu vou enlouquecer. Então eu só, eu vou dar uma breve espalhadinha assim com a mão. E esponjinha. Só pra esponjinha não absorver todo o produto. Depois, se vocês quiserem, deixa nos comentários. Eu até faço um lado pincéis caros, o outro lado pincéis baratinhos. Mas é que aí assim eu acho que a gente consegue ver melhor o produto em si, sabe? Então, às vezes, o jeito de aplicar pode alterar. Tipo, digamos que eu pegue uma esponjinha ruim, seja ela cara ou barata. Ela pode atrapalhar no resultado do produto em si. Tipo, às vezes a base não é ruim, mas a esponja estraga, digamos. Aplicando base, ela tem um acabamento mágico, aquela coisa seca. E eu tentei pegar produtos que se pareçam, né? Em cor, essas coisas. E aí, do lado caro, vamos com a Cushion da Blancôme. Essa base também é muito boa. Eu só acho que ela é um pouco chatinha de sair, produto, sabe? Quando eu fui no evento, eles explicaram que é porque é proposital isso. Que é pra não ter desperdício de produto. Porque às vezes você aperta, vem um monte de desperdício. Então, é de pouquinho em pouquinho. Acho que eu vou fazer do mesmo jeito, né? Primeiro o dedo e depois, porque... Ó como vem um pouquinho o produto. Não sei se também tá acabando, pode ser. Mas eu não usei ela tanto pra ela tá acabando. Ah, agora veio. Acho que ele estava fazendo errado. Depois eu quero que vocês me contem, hein? Os pareceres de vocês aqui. Depois vocês me contam nos comentários, assim, ah, eu achei que a base... Digamos, ah, eu achei que a base tanto faz, as duas ficaram boas igual. Ou, ah, eu senti muita diferença na base. O que vocês... As impressões de vocês com o vídeo. Corretivo. Gente, eu descobri que eu não tenho corretivos caros. O mais caro que eu tenho, não que não seja caro, mas assim, o único carinho que eu tenho é esse aqui, que é da MAC, que é o de potinho. O meu da Nars acabou. Eu vou comprar o da Tarte, que todo mundo fala, né? Então, desse lado, MAC, Studio Finish. Eu amo esse corretivo. Quando eu tô com muita olheira, é ele que me salva. Notem que ele já tá no finzinho. E esse é um que acaba, eu compro, acaba, eu compro, acaba, eu compro. Só que eu uso ele mais pra corrigir mesmo, sabe? Eu não uso tanto ele pra iluminar, pra fazer aquele triângulo aqui. Deste lado, eu vou usar o da Natura Aquarela. Dedinho. Mais claro, então ele reflete mais a luz, parece até que corrigiu mais a olheira, né? Tudo bem que eu passei um pouco mais dele do que desse aqui. Mas eu amo o corretivo da Natura Aquarela, tô usando direto. Eu já até comprei mais. Vamos fazer a sobrancelha. Então, do lado baratinho, eu vou usar esse lápis da Maybelline. Que é de um lado, escovinha, do outro é lápis. Ele é bom. Fazia tempo que eu não usava ele. O que eu sinto dele, é que se ele não tiver muito, muito bem apontadinho, às vezes mesmo apontadinho, ele arranca um pouco os fios. Sabe? E do lado caro, o meu favorito do mundo da vida. Isso é difícil. Porque esse é um produto que eu sinto muita diferença. Esse é da Benefit. Ele é bem fininho, ele é bem preciso. Eu vou resenhar esse produto pra vocês. Eu mal preciso encostar na pele, já sai o pigmento. E ele não arranca os fios da minha sobrancelha. Fora o que a pontinha dele é precisa. Esse é um dos produtos que eu sinto diferença. Tipo, esse eu ganhei, né? Eu não comprei. Mas quando acabar eu vou comprar. Porque eu notei diferença, sabe? De qualidade. Esse é um que eu acho que vale o investimento. Eu comprei, fiz... Quer dizer, eu comprei não. Eu ganhei, testei, amei. Fiz minha irmã comprar. Minha irmã, minha mãe. Porque ele é muito bom. Eu até gravei uma resenha dele pra vocês, mas eu não achei que o vídeo ficou tão bom. Eu vou regravar. Bom de imagem essas coisas, né? Enfim. Bom, vamos para o pó. Eu pensei, eu não tenho pó caro. Tenho. Esse da Beca. É um pó de uma tecnologia que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei o que ele tem nele. Que quando... Mentira, eu sei. É água. Quando você passa ele no rosto. Vou passar aqui, ó. Parece que eu tô aplicando água no rosto, gente. Isso é muito louco. É geladinho, ó. Quando a mulher me disse isso, eu falei... Tá bom. Como é possível? É possível. E eu peguei esse da Payot, que eu também gosto bastante. Mas que não tem nada a ver com ele, com o da Beca. Porque simplesmente eu nunca vi nada como esse da Beca. Contorno. De um lado também, Payot. É o pó bronza da Payot. Tem um cheiro... Eu amo o cheiro da maquiagem da Payot. E do outro, Hoola da Benefit. Benefit. Eu amo esse contorno. Vamos para os olhos. Então, no lado baratinho, eu vou usar essa paletinha Hermione, da Bruna Tavares. E do lado carinho... Eu adoro carinho. Eu vou usar essa aqui da Lancome. Eu tentei pegar paletas mais ou menos, com o mesmo número de sombras. E com as mesmas tonalidades. Mas é difícil, né? Vou aplicar... É que essa tem brilho, a outra não tem. Mas tudo bem. Vou aplicar meio que na pálpebra toda. Esse beijinho mais claro. Esse aqui. E também abaixo da sobrancelha. Fazer um esfumadinho aqui no cantinho externo com esse marrom mais escuro. E trazer um pouco aqui embaixo também. Do outro lado, a mesma coisa. O beijinho na pálpebra aqui. Esse beijinho, ele não tem brilho. Mas tudo bem, porque o da Bruna é um brilho muito sutil também. Esse beijinho eu vou aplicar menos, porque ele já é mais pigmentado. Pra não ficar tão indiferente, né? E aí, esse marronzinho. O da Bruna é um marrom com fundo mais roxinho. Mas tudo bem. Vou só passar o Curvex. Então eu vou usar o mesmo dos dois lados. Sim, máscara. Do lado baratinho, vamos de Turbo 5 da Eudora. E eu tentei depois do outro lado pegar um. Esse Bang da Benefit. Bad Gal Bang. Que eles têm um aplicador muito parecido. Muito parecido. Eu tô apaixonada com essa máscara da Eudora. Foram vocês que me indicaram. Quando eu peço assim, ah, eu fiz acho que uns cinco favoritos, né? De máscara, de cílios. E pedi sugestão de vocês. E vocês, muitas pessoas me responderam. Dizendo que essa Turbo 5 era muito boa. Comprei e tô amando. Então, muito obrigada a você que deixa sempre sugestões. Nossa, ela é muito boa. A minha da Benefit já tá mais velhinha. Então ela já tá mais sequinha do que a outra. A da Eudora, mas tudo bem. Ela ainda tá boa. O aplicador, ó, é parecido. Também parece que ela é menos preta que a da Eudora, não parece? Vocês conseguem ver? Chega mais pertinho. É pouca diferença, mas a da Eudora é mais pretinha, sim. Mais uma vez, eu optei por pegar blushes parecidos, né? Em cor, assim. De um lado, o Perfect Blush, da Aspie Colors. Essa é a cor 3. E do outro, Harmony, da MAC. Como eles são parecidos. Esse é um pouco menos rosado, né? Pessoalmente, eles parecem mais, mas enfim. Só limpar aqui o pincel, né? Pra não dar interferência. E aí, o Harmony. Iluminador. Iluminador eu vou trocar de pincel, porque eu acho que ele pode, sim, interferir. De um lado, esse que eu amo, que é o da Belle Angel. Que ele tem um brilho bem potente. E eu vou aplicar aqui. O pincel. O da Becca. Que é meia-feira esse iluminador. A gente tá num relacionamento sério, eu e ele. Ele tem um brilho que eu não sei explicar o que é. De um lado, Bene Tint. E do outro, Color Tint. Eu amo esse produto da Benefit. E do outro lado, o Color Tint da Larissa Emanoela com a TB Make. Essa é a cor Dossura. É a cor que eu acho que mais se aproxima do da Benefit. E eu prefiro esse aplicador aqui, ó. É aplicador de gloss, sabe? Tem uma diferençazinha de cor, mas enfim. Ó, eu vou sair na rua e eu não tô nem um Frankenstein, vai. Super rola. Metade, metade. Meus pareceres. A sombra. Eu sinto mais uma diferença de tonalidade do que de qualidade. Eu acho que ficou bem pareado, assim. Os dois ficaram muito bons, sabe? Os dois lados. O que eu mais sinto diferença olhando é a sobrancelha. Eu vou tentar aproximar pra vocês verem. E se eu sinto diferença, sim. E acho que se deve à qualidade do produto. Peraí. Essa aqui... Tá mais uniforme, sabe? Parece que o produto desliza melhor. Essa... Tá vendo que tá mais marcadinha? O produto, ele não desliza tão bem. Fica mais fácil de manchar. Mas dá sim pra melhorar. O rímel, eu também senti diferença. Só que o rímel, eu acho que eu prefiro o da Eudora do que o da Benefit. Sabe? Eu achei ele mais pretinho e o aplicador dele separa mais os cílios. Eu fiz uma maquiagenzinha nem me preocupando tanto em ficar uma maquiagem bonita. Mas sim em comparar os produtos. Tô até aqui olhando. Precisava esfumar um pouquinho mais isso aqui, Laura. Mas eu amei essa experiência. Vocês gostaram? Se vocês gostam de vídeos assim, já deixa o like pra eu trazer mais vezes outros tipos de maquiagem fazendo metade caro, metade barato. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tipo, ai, Laura, eu achei que o batom ficou muito diferente. Eu achei que não sei o que ficou... Então deixa aqui nos comentários as opiniões de vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo, hoje é segunda, eu tô gravando segunda mesmo. Eu não sabia o que gravar e eu pedi sugestão de vocês lá no meu Instagram. Então, se você entrar agora no meu Instagram, nos meus stories, ainda vai estar lá a possibilidade de você responder. Deixa lá que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal. Eu tô anotando várias sugestões que vocês estão me mandando. Então deixa lá pra mim também. Já aproveita, me segue por lá. Vamos chegar aí nos 40 mil seguidores do Instagram. Eu quero chegar nos 40 mil. Eu conto com vocês pra me ajudar nisso. Seja muito bem-vindo se você tá chegando agora. Se inscreva aqui também pra ficar de olho nos próximos vídeos. Ativa o sininho de notificações assim. Você vai receber um lembrete quando tiver vídeo novo por aqui. Não vai perder nenhuma novidade. E eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau!